E você vai dar de luta pra ficar comigo Os momentos que deitamos Eu e meu, quando eu escuro Agora mesmo eu desmoronar Abro meus olhos, você não está Meus sentidos estão todos a mil E no meu carro eu tenho um banco lá Com o carro mesmo Sem casa Obrigado amigo De vez Vamos fazer mais um, gente Amém